Boa tarde, alunos, pais, responsáveis e a todos os que nos assistem aqui na TV Candidés. Eu sou a professora Michele e hoje nós trabalharemos as diferenças entre os gêneros textuais, reportagem e notícia. Embora pertençam ao universo jornalístico, existem importantes diferenças entre esses dois gêneros. Eu vou contar para você. Vem comigo! Os gêneros textuais e a comunicação são elementos indissociáveis. Eles estão sempre, nem os gêneros, a serviço das interações verbais, sejam elas orais ou escritas, podendo sofrer modificações para melhor atender às necessidades dos falantes. Como são diversas as situações comunicacionais, nas quais nós nos envolvemos aí no nosso dia a dia, é normal que exista uma infinidade de gêneros. Textos marcados, né gente? Sobretudo pelo dinamismo e pela versatilidade. Então, de acordo com essa divisão, a reportagem, ela enquadra-se entre os gêneros do jornalismo opinativo, enquanto que a notícia, ela está entre os textos do jornalismo informativo. Tá, a notícia tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. Já a reportagem, ela extrapola os limites aí da notícia, pois não tem como única finalidade noticiar algo. Muitos teóricos da comunicação não estabelecem relação entre a notícia e a reportagem, pois veem esse gênero como um portador textual autônomo, isto é, desvinculado dos parâmetros que regem a notícia. Enquanto a notícia informa sobre os temas do momento, os temas atuais, a reportagem, ela trata de um fenômeno social ou político, dos acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral da população. A reportagem, ela apresenta elementos que não são encontrados na notícia, como, por exemplo, o emprego do discurso direto e do discurso indireto. Aqui eu vou falar rapidinho sobre esses dois discursos, tá? O discurso direto é aquele que é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem a participação do narrador. Já o discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Gente, na notícia, o discurso predominante é o indireto, enquanto que na reportagem, os dois tipos de discursos, eles se mesclam, tá? Para melhor construir o significado do texto. Outro recurso que é muito utilizado nesses gêneros é a polifonia. No gênero textual notícia, a única voz presente é a do repórter. Já na reportagem, é comum nós encontrarmos esse recurso da polifonia. Na linguística, gente, polifonia é, segundo Mikhail Bakhtin, a presença de outros textos dentro de um texto, causada pela inserção do autor no contexto que já inclui previamente textos anteriores que lhe inspiram ou influenciam. Dessa forma, no gênero reportagem, existem elementos como entrevistas com testemunhas e especialistas. Esses elementos, eles permitem que o jornalista, ao apresentar outras vozes no texto, ele isente-se da apresentação dos fatos, tá? E na reportagem, ela é sempre assinada pelo repórter que a escreveu. A notícia, não. Isso acontece porque a reportagem, ela é construída a partir de um ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados, enquanto que a notícia, ela é objetiva e busca ser imparcial. Os meios de divulgação. A reportagem, ela é mais frequente em entrevistas e em edições específicas de jornais, geralmente publicadas nas edições de final de semana. Isso acontece porque o gênero textual reportagem apresenta uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista. E aproveitando o assunto, eu vou compartilhar com vocês uma notícia que foi veiculada pelo G1, no dia 22 de junho de 2020. É sobre o nosso município de Divinópolis. A Secretaria de Serviços Urbanos retira 100 toneladas de lixo dos bueiros em Divinópolis. Segundo a Prefeitura, 72 bueiros receberam a limpeza e outros 10 foram reformados. A Prefeitura de Divinópolis realizou a limpeza desses 72 bueiros com a retirada dessas 100 toneladas de lixo das estruturas, nem aqui na nossa cidade. E de acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a Censur, outros 10 bueiros danificados precisaram ser reformados. Gente, a limpeza corresponde a 47 metros de canaletas em vários pontos do município. A Secretaria reforçou que os reparos, eles proporcionam a melhora do escoamento das águas pluviais, evitando assim futuros transtornos provocados pelas chuvas. Segundo o diretor dos Serviços e Operações Urbanas, o Rodrigo Assis, os trabalhos nas ruas de Divinópolis continuam apesar da pandemia. Esse, gente, foi um modelo de notícia. E o que essa notícia nos leva a refletir? O que podemos fazer no nosso dia a dia para contribuir com o meio ambiente em que vivemos? Vamos pensar? Gente, então após contemplar esses dois gêneros jornalísticos, nós vamos fazer um comparativo com as principais diferenças existentes entre eles. A notícia, ela apresenta um fato de forma simples e objetiva, enquanto que a reportagem, ela questiona as causas e o efeito de um fato determinado. A notícia é sempre atual, com apuração e publicação imediata, com conteúdo válido a curto prazo, enquanto que a reportagem, ela apresenta uma apuração extensa, com prazo maior para elaboração do conteúdo, né? E esse conteúdo é levado aí a médio e a longo prazo. A notícia, ela apresenta predominantemente o discurso indireto. Já na reportagem, é comum o texto ser escrito, né? Na primeira ou na terceira pessoa, ou seja, no discurso direto. Gente, eu desejo que tenha ficado claro, né? As diferenças aí apontadas nos dois gêneros textuais. Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje. Desejo que todos fiquem bem. E até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho